Esse lugar magnífico você já conhece bem, é claro que eu estou falando da Pronta Flora Garden Center, que é o maior shopping de flores da região. São 20 mil metros quadrados de área onde você encontra as mais lindas flores e plantas, além de acessórios para a decoração de sua casa e seu jardim. Além da enorme variedade de plantas e flores, aqui na Pronta Flora você encontra lindos vasos, ferramentas e muitos artigos para jardinagem. Além da enorme variedade de plantas e flores, aqui na Pronta Flora você conta com um amplo espaço com peças maravilhosas de decoração. Aproveite o mês de setembro, mês da primavera, para passar bons momentos em meio à natureza exuberante na Pronta Flora Garden Center, que fica na saída do quilômetro 295 da Ianguera, sentido Cravinhos, na Marginal Direita.